Este é o novo iPhone 6. E este é o novo iPhone 6 Plus. Já viu as coisas que a câmera pode fazer? Vi inacreditável. A câmera lenta tá mais lenta do que nunca. Do que nunca. E o time-lapse se transforma em horas em segundos. Hora em segundos. A estabilização de imagem deixa tudo suave. Ou bem suave. As câmeras dos novos iPhones estão melhores do que nunca. Suave. Mais suave. Suave. Não, faz comigo aqui. Suave. Melhor agora? Mais ou menos. Maravilha.